Oi! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um mousse de banana com cacau, sem açúcar, super saudável e gostoso pra você comer de sobremesa, ou então num lanchinho da tarde, porque, sério, aí você pode comer sem culpa. Se você não gosta muito do gosto da banana, eu indico você nem fazer o mousse de banana, porque sim, tem bastante gosto. Ele não é um mousse muito doce, então se você quiser, você troca a uva passa, que é a forma que eu tô adoçando essa receita, por açúcar, que daí eu acho que vai ficar bem doce, mas aí vai levar açúcar refinado, não vai ser tão saudável, enfim, é uma opção sua. Vamos começar com a lista de ingredientes. Você vai precisar de 4 colheres de sopa de linhaça dourada em pó, né, a farinha de linhaça dourada, uma xícara de uva passa preta, pode ser a branca também, não tem problema, ou ao invés de uma xícara de uva passa, você pode usar uma xícara de tâmara sem caroço. Uma colher de cacau 100%, e o cacau em pó mesmo, não achocolatado, porque senão, né, vai ter açúcar, enfim. Gotinhas de limão, 3 bananas grandes, ou então 6 bananas pequenininhas, e meia colher de essência de baunilha. O primeiro passo da receita é a gente fazer os ovos de linhaça. A gente tá colocando 4 colheres de sopa de farinha de linhaça, e pra cada colher de sopa de farinha de linhaça, a gente precisa colocar 3 colheres de sopa de água. Então, o total serão aí 12 colheres de sopa de água dentro da nossa linhaça. Aí você mistura muito bem, e deixa descansando por uns 20 minutos, até formar uma gosminha. Eu já ensinei isso pra vocês em outros vídeos de receita, que essa é a forma mais fácil de substituir um ovo em uma receita. E aí, depois desses 20 minutos da linhaça hidratando, você vai precisar do liquidificador, e coloca dentro dele os ovos de linhaça, que vão estar nesse aspecto meio gosminha. Vai colocar também as bananas cortadas em rodelas, e bate, mas bate aos poucos, porque essa parte é um pouco chata, principalmente se o seu liquidificador não for tão bom quanto o meu. Você vai bater, vai enfiar a colher de vez em quando, vai continuar batendo, enfiando a colher, enfim, até formar um creme. Se você quiser, dá pra colocar umas 2 colheres de água pra dar uma ajudinha. E aí coloca uma xícara de uva passa, pode ir colocando aos poucos também pra ficar mais fácil. Algumas gotinhas de limão, e nesse caso eu só espremi o limão que eu tinha ali aberto na geladeira, e tá suficiente, tipo umas 5, 6 gotinhas, tá ótimo. Coloca também a essência de baunilha, e por último, o cacau. E aí você continua mexendo no liquidificador, até tudo formar um creme super homogêneo, e aí coloca em tacinhas. Essa tacinha aí, de sobremesa, ela tem um tamanho bem legal, assim, um tamanho, é, serve uma pessoa, né, e vai dar mais ou menos 3 tacinhas nessa receita. E aí você deixa esse mousse na geladeira por pelo menos 2 horas, porque aí a linhaça, ela vai fazer com esse mousse e fique bem airado, sabe, tipo um suflera, assim, vai ficar mais ou menos nesse aspecto, nessa consistência. E aí por cima você pode adicionar o que você quiser. Caso seja o seu lanche da tarde, você pode colocar mais banana, ou alguma outra fruta docinha por cima. É, você pode colocar granola, coco ralado, cranberry, goldberry, não sei, e alguma coisinha natureba e gostosa. Mas caso você queira comer como uma sobremesa, você pode derreter ou ralar um chocolate por cima, também fica muito saboroso. E aí você deixa a sua imaginação, criar asas e coloca por cima o topping que você quiser. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, e acompanhar o Cabo de Fit lá no Instagram, para não perder nenhuma receita, nenhum bastidor, que eu sempre posto lá um spoiler antes de vir para cá. Além disso, eu também posto lá algumas receitas que eu não posto no canal, então se você tem Instagram e ainda não segue o Cabo de Fit, está perdendo. Não esquece também de marcar a sua foto ou o seu stories no Instagram com a hashtag Cabo de Fit, caso você faça essa ou qualquer outra receita aqui do canal. Um beijo enorme e até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho